E salve, 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 né? Todos aí do meu canal aí, Nirvana Tag, né, minha galera? Então, no vídeo de meio-dia, né, eu coloquei essa postagem, né, minha galera? Eu fiz um vídeo aí dessa conta aqui, que essa conta aí eu tô fazendo sorteio, né? Lembrando que eu redefini o código, né, logo de entrada dela, né? Que muita gente tava me perguntando, ah, eu tô mandando um convite, só que não tá aceitando e tal. Essa conta aqui, minha galera, eu não tô adicionando ninguém, eu só adiciono as pessoas que eu tô fazendo a divulgação. Eu só deixei aí, ó, a minha conta, né, que é a minha conta principal e também tem a minha conta do canal. Pra quem não conhece a minha conta do canal, a minha conta é Nirvana Tag, pra vocês que estão lá me adicionando, ok? Então, eu não tô aceitando ninguém aqui, praticamente eu já tirei todos os amigos daqui, ó, como vocês podem ver, ok, minha galera? Eu só adiciono as pessoas aqui de 10 em 10, só pra tá divulgando o canal, o canal não, o sorteio da conta, e depois eu deleto, ok? Quem não viu aí a parada desse sorteio, eu vou tentar deixar aí, quando terminar o vídeo, vou deixar aí no final do vídeo aí, pra vocês verem o sorteio, pra vocês estarem indo lá participar, né, quem quer ganhar essa conta aí. Assim que eu completar 3K, eu vou fazer o sorteio por nomes, ok? Então, vamos lá, então, palpá-lo um pouquinho, pra pegar as paradas aqui, eu já fui no... na parada do Egito, né, minha galera? Aí eu tive, acabei gastando aí 299, pra poder comprar o ingresso aqui pra essa conta, né, pra poder eu frequentar o SPA. Então, participe das comemorações, buguei, né, em nossa festa de lançamento do SPA. Eleve seu glamour, comemorando o lançamento do novo luxuoso SPA e CON, do dia 7 ao dia 11 de agosto. Se deixe levar por algo chamativo, reserve seu lugar e aproveite as vibrações relaxantes do crepúsculo, enquanto o DJ toca. Esta é a definição do luxuoso, do luxo descontraído. Os residentes do edifício ICOM podem curtir essa festa gratuitamente. Ah, legal, viu, minha galera? Então, significa aqui, ó, minha galera, como vocês podem ver, que as pessoas que tiver o edifício da ICOM, não vai pagar esse ingresso que eu paguei aqui, que foi 299, tá vendo? Ele foi bem específico aqui, onde eu gostei, hein, dessa parte aqui, ó. Deixa eu marcar aqui pra vocês com a canetinha aqui, ó, onde ele falou aqui, ó, que quem tem já o apartamento da ICOM não vai precisar pagar os 299. Só quem vai pagar é quem não tem. Como essa conta aqui não tem, aí acabou eu comprando o ingresso só pra pegar, acho que é o plano de fundo. Ok, minha galera? Então, vamos acabar de ler, ó, oferta limitada de passe diário, obtenha 24 horas de acesso à festa de lançamento e ao novo SPA ICOM, adquira hoje na recepção da festa. Ah, eu acho que o ingresso já te leva pra você conhecer o SPA, pra quem não tem, né? Vamos clicar aqui pra gente ir lá. Eu só comprei o ingresso, aí eu falei, eu vou gravar logo, aproveitar que eu tô fazendo um upã, não conta um pouco, né? Aí eu entrei aqui, como vocês podem ver, ó, já tem essa paradinha aqui, ó, porque eu já comprei o ingresso, ó, tá vendo aqui? Ó, 23 horas, ó, eu acho que com esse mesmo ingresso eu posso frequentar o SPA, tanto o SPA como a festa. Aí, como vocês podem ver, ó, eu entrei aqui, ó, aí você compra o ingresso aqui, ó, tá vendo? Tem esse rapaz aqui. E vamos lá, né? Vamos montar entrando aqui. Aí, como eu já comprei o ingresso, já entra de vez. É 299 o ingresso. Agora, opa, deu um buguinho ali, você viu? Agora, neto conquistar. Agora, pra quem já tem o ingresso, minha galera, não precisa, quem tem o ingresso, não. Pra quem tem, ó, o Didi aqui, ó. Eu não vou ligar o som, porque eu não vou ligar o som, minha galera, pra não dar direitos autorais, né? Porque senão pode dar aí direitos autorais. Mas é aquele mesmo lugar que eu perdi uma vez o plano de fundo. Tem muito plano de fundo que a minha conta principal perdeu. Aí, agora eu tento pegar todos, ó. Um lugar bem legal. Já conheci, tem uma menina aqui, ó, toda produzida. Olha, level 34, nem vou me aproximar, apesar que ela pode me tirar, né? Que tem essa opção aí de você não sair na foto das pessoas. Foi muito legal que o jogo fez isso. Onde você vai tirar foto, ó. Vou dar um exemplo. Aí, você não quer que aquelas duas meninas saiam. É só clicar aqui, ó, nesse olhinho. Que eu acho que muita gente já sabe isso, né? Você clica aqui nesse olhinho, ó, e você simplesmente tira a pessoa, ó. E você mesmo bate aí, ó, a sua incrível foto e salva, tá vendo? Muito topzera. Essa aí é uma opção bem legal. Mandaram mensagem aqui. Oi. Deixa eu falar aqui. Oi. Tem muita gente que já tá lendo o perfil dele, onde eu botei sorteio, né, minha galera? Tudo bem? Ah, essa aqui, minha galera. Vamos ver o que ela vai falar. Tudo e você? Ela quer interagir, minha galera. Vamos ver aqui o que ela quer. Apertou a mão. Ok, né? Vamos ver aqui o que ela vai falar, né? Bem, vamos ver aqui o que ela vai falar, minha galera. Vamos ver aqui o perfilzinho dela. Ela joga um ano, metro e cento. Vamos deixar um like aqui pra ela, né? Vinte casa. Não, vinte pet, quinze casa. Graziele. Aceitou uma interação de Graziele. Que idade? Vamos botar aqui, minha galera. Vinte e cinco. Vamos ver o que ela quer. Vamos aguardar aqui pra ver o que ela quer, né, minha galera? Eu tenho vinte. Ah, legal. Legal. Acho que ela quer mais bater papo, né, minha galera? Tá falando. Vamos ver aqui o que mais ela vai falar. Tem namorada? Sim. Sou. Sim. Casado no modo de dizer, né? Sim. Real e... Sim. Ó, bota assim. Ai, respirrei, minha galera. Cinco anos. Sim. Ó. Sim. Ó, bota assim. Ó. E aí. Amém. Então, já falei aqui com ela, né, minha galera? Agora vamos descer aqui. Ela queria assunto, eu acho, né? Mas, eu não posso mentir, né, minha galera? Até o namorar. Olha, minha galera, essa aqui. Como é que ela entrou ali? Deixa eu ver se foi por aqui. Ah, foi por aqui, minha galera. Que legal, vai tirar foto. Deixa eu sair daqui. Então, minha galera, esse lugar aqui é muito lindo para você estar tirando foto, né? Botando as suas roupas aí, ó. Predilete, fazendo igual ela está fazendo ali, né? Vindo para cá, ó. Opa, vamos ver aqui se consigo vir para cá. Vim, ó. Pode tirar foto aqui com essa imagem aqui da Icon, ó. Onde vai ficar muito top, né? Eu sou muito ruim para bater foto nesses negócios. Vira, meu filho. É muito ruim, minha galera. Acho que é assim, né? Olha lá. E aqui você pode se concentrar assim, ó. E bater foto, minha galera, ó. Vou bater essas fotos para deixar lá no Insta. De recordação, né? Dessa conta aqui, quando saiu o ganhador. Até que ele montou o rosto bonitinho, né? Não está tão feio. A menina ficou centralizada certinho, viu? Eu que já sou um desastre. Vamos estar pegando aqui, ó. É o plano de fundo aí, minha galera. Da Icon. Olha que legal. Topzera, né, minha galera? O plano de fundo. Eu não... Só um minutinho que eu vou colocar aqui para vocês verem, ok? Aí, minha galera. O papel da Icon, ó. Topzera, né, minha galera? Muito top. Ele já pegou alguns aqui, ó. Pegou alguns do Infinity. Também ele já perdeu bastante papel aí. Mas esse daí é muito lindo da Icon, tá vendo? Topzera. É bom que qualquer pessoa pode ter. Né? Só vai pagar R$ 299. Vai ter esse papel de parede aí, ó. Da Icon. Topzera. Vou até tirar uma... Uma foto aqui. Top, top demais. Muito top, né, minha galera? O papelzinho de parede. Gostei desse lugar. Muito top. Agora, vamos lá, minha galera, Gravei. Uma coisa que eu estou com curiosidade é se a gente consegue ir lá no negócio do... Da parada do... Da parada do... Como é que eu posso falar pra vocês? Da... É... Como é que eu posso falar, minha galera? Do spa, né? Eu queria ir lá no spa pra poder ver se esse ingresso é válido lá no spa. Né? Pra gente ver também se serve lá pro spa. Lugar muito lindo, né? Aí eu vou lá pra gente ver se a gente consegue ir no spa, ok? Então, vamos tá saindo aqui... E vamos lá tentar ir na paradinha do spa. Vamos ver se a gente consegue entrar, porque eu acho que é o mesmo ingresso. Se for pra comprar, eu não vou comprar não. Já tomei uma facadinha ali que eu tô juntando esse dinheiro, né? Aí a gente entrou... Ah, eu acho que serve, ó. Tá vendo? Serve, ó. Aqui, como vocês sabem, tem que ter o apartamento, né? Mas é isso aí. Você vem aqui, ó. E você vai entrar lá no spa. Porque eu já tenho... Acho que eu nem preciso comprar o ingresso, tá vendo? O ingresso tanto serve pra lá, como serve pra aqui. Muito legal. Se você comprou aqui... Bem-vindo, né? Aqui é a coisinha, o barulhinho da água. Aí vocês podem vir aqui, amiga galera. Olha que legal. Pra quem não conheceu esse lugar aqui incrível, ó. Pode vir aqui. Conhecer esse local aqui. Bem beleza, né? Acho que tem um casal aqui. Um do lado e um do outro. Legal a montagem desse... Desse casal, né, minha galera? Olha lá. Tem gente que monta os personagens tão bonitinhos, né? Olha lá. E tem um aqui sem roupa, sem nada, meu Deus. Tem um aqui já relaxando com um rapaz aqui, ó. Topzera, né, minha galera? Então, o vídeo era esse. Como vocês podem ver, você tanto pode usar o ingresso lá, como aqui. Se você comprou aqui, você pode ter o privilégio de usar também lá, né, minha galera? Se comprou pra entrar aqui, você pode ir lá, pegar seu plano de fundo. E se você comprou lá, você pode também estar vindo aqui, ok? Então, o vídeo era esse. Espero de coração que vocês tenham gostado. Forte abraço aí no coração de todos. E não esquece aí de participar aí do sorteio dessa conta, ok? Então, é isso aí. Forte abraço e boa sorte aí a todos que participaram.